Ele ligou o celular, ele ligou a maior ladeira, uma ladeira, uma ladeira Olha aí, entrou A selva Nossa, muita ladeira, gente Muita ladeira, muita couve, uma pontezinha Aqui, aqui A gente tá perdido, hein Bora parar e procurar, né, Xenia Ali deve ser a estação Ai, que barulhinho gostoso, de cachoeira Ali é uma estação de água, só tem um pouco de medo, gente Tô na beirada, viu, da... Olha, tem medo é de uma sucurir E desses animais selvagens Mas, gente, ó, tudo é água aqui, ó Acho que dá pra vocês verem, né? Olha o tamanho das árvores E lá embaixo é água Aqui é a cachoeira da Mariazinha Onde manda água pra Utinga, água doce, né? Que foi um projeto de Joias Vieira, né, Xenia? Do nosso prefeito Joias Vieira Que... Gente, que da hora Olha que pedra lisinha, gente E a queda d'água é baixa, mas é bem barulhentinha, viu? Aqui tem mais Gente, que da pedra esculpida, pessoal Ó, a junta aqui é bem precipício, viu? Tem que ter cuidado, Lalo gosta de andar levando queda Gente, que maravilha Que sensacional Lá vai Marília Me deixando na selva Ui Que legal Legal A gente deixou a moto lá atrás, pessoal Viemos no cavalo de roda Eu tô medo Olha A gente tá na selva, gente, ó Selva O carreiro de caminhar é dessa finurinha Já perdi de vista o marido Tem carreiro pra todo lado, ó Flores, que eu gosto Ai, gente Depois eu vou fazer as coisas erradas aqui, ó Que o povo faz na natureza Que triste Não deve-se fazer isso Vem curtir mais ela, gente Olha esse carreiro como tá fechado É uma estradinha Ai, lá vamos nós É uma pena Que as pessoas curtem bastante Lalozinha Deus me proteja Olha É dentro do mato que a gente desce Olha como que é E aqui tá escrito assim Eita, dá pra vir por aqui também, ó, pessoal É tanto carreiro Olha Cachoeira Da Mariazinha Ao visitá-las Recolha seu lixo Preserve o meio ambiente Prefeitura Municipal de Utinga Grupo Capuã É? Acho que é Capuã Né? Um recadinho Pra os Pra os Como é que se chama? Pra as pessoas Gente do céu Muito legal Muito legal A queda d'água Ali, ó Acho que dá, né? Pra vocês verem Tá um barulho Vocês tão ouvindo O barulho da cachoeira? Ou sou eu que tô? Gente do céu Muito meio alto Daqui, pessoal Pra chegar lá no rio Muito alto Ai Cadê marido? Ai, gente É um perigo aqui, viu? Tem que ter cuidado Meu marido tá lá embaixo Olha Cuidado, Xena Meu Deus, gente Olha Que legal Mais amedrontador Um pouquinho Meu marido tá lá do outro lado Gente Gente do céu Olha Depois eu vou fazer Na volta Eu vou fazer Filmando de frente Pra eu aproximar Pra vocês verem melhor É muito lindo Ai, pessoal Como é alto Gente do céu É muito alto Muito alto Ui Dá medo Ai, a estradinha Pessoal do céu Que coisa mais bela é essa Pelo amor de Jesus Ai, Deus querido Obrigada Que gostoso, pessoal Que gostoso Que maravilha Aqui é tudo precipício Tem que descer Olhando pro celular Filmando Mas Pra você Ter atenção Que aqui é Muito perigoso Pra descer Viu, gente? Árvore E lá embaixo A cachoeira Muito alta A altura que a gente estava Ó Tá lá em cima E Aí onde o meu marido Tá lá embaixo Quer ver? Ó lá Meu marido lá Muito alto E Os troncos das árvores Ó pra essa Gente, olha Que eu amo Vamos deixar vocês Olha que coisa mais linda Não parece, gente Mas é muito linda Essa árvore de perto Olha Ela tem um tronco Robusto Bem grossão Precisa duas de mim Pra abraçá-la E depois Olha as galhas dela Que bem dividida Que bonita Nossa Que riqueza é essa, senhor Muito linda E eu procurando um lugar Que pra não rebolar Tá lá embaixo, né? Então, ó Pra descer Vai pra cachoeira Uau Cuidado Luciflade E aí, Xena Gostou? Minhas amigas Pessoal Tira foto Minhas amigas Pessoal Não, mas a gente Tem que mandar O pessoal Ter atenção E por que Que tem essa caixa aqui, Xena É essa? Não sei Deve ser Sobre a estação Da água, né, gente? Que manda pra Pra Utinga Água doce Água da Mariazinha Olha Tem esse poço Que é essa piscina natural A árvore Que eu tava mostrando A vocês Que linda De perto Maravilhosa Na beirada do rio E Até minha punhada Lainha Ela Viu na sua cachoeira Eu pedi uma foto Que ela postou Gente, eu fiquei apaixonada Fiquei Parecia que era coisa De outro planeta Exagerada, não Eu falei Meu Deus Onde que é isso? Aí ela falou Que era aqui Aí eu falei Nossa, tá no meu quintal E eu não conheço Aí eu vim aqui Pra mostrar pra vocês também Né? Olha que coisa maravilha, gente Os arvoreitos em volta Essa cachoeira maravilhosa Pra quem tem muita coragem Porque também as pedras São escorregadias Dá pra fazer um vídeo Assim lá Tomando banho Mas hoje também O sol nem tá legal Assim Tá quente Olha ele lá Onde tá Não tá tão quente E olha o Janilto lá O Janilto já mudou de lugar Foi lá pra onde eu estava E eu Aqui deslumbrada Com essa cachoeira linda O Janilto já foi lá Do outro lado Olha a gente Eu fico apaixonada Por esses arvoreitos Por a vida Ah Conta um negócio pra vocês Quando eu peguei Essa blusa pra pôr hoje Eu pensei assim Eu Ah, eu vou tirar Que ela tá me amassando Depois eu vi Que tava escrito Hoje A felicidade Chocou Primeiro Tá vendo? Hoje A felicidade Chocou primeiro Deu certo Deu vim aqui Gente, eu moro aqui Há muito tempo Ah Uma vez eu vim Quando meu Meu filho que já tem Minha filha tem 30 anos Meu filho 29 Eles tinham uns 2 anos de idade Eu vim Mas foi muito difícil Pra descer com eles No colo Essas ladeiras Mas eu não lembro Que era Exatamente assim não Não lembrava mais Como que era direito Eu vim com os meninos no colo Eu, a Binha Minha cunhada O Janilson Bié Bié que trabalhava na Ouro Verde Na época Hoje ele é Ele tem Em uma área de lazer Ó gente É só muito perigoso Né? Porque ó Onde eu passei Conversando Filmando É bem É bem arriscado Cair lá dentro Da água Muito legal Muito legal E um pouco assustador Né? Olha Olha pra essas árvores Aqui deve ter Todo tipo de animal Né? É uma mata A mata da Chapada Diamantina Gente, olha Olha esse povo Trabalhou pra levar água Pra nós O Tinga Olha Olha o filar ali Não sei se dá pra vocês Ver direito Eu vou parar de filmar Assim do céu E vou filmar normal Pra eu mostrar pra vocês Beijo Olha o filar ali